Eu sei que finalmente chegou O amor que o meu destino Tantas vezes me negou E sei que numa vida Talvez um amor como este meu Vem somente uma vez Que importa as amarguras A ferir-me depois Se um dia nos quiserem separar Que importa se me ajudas Que este amor de nós dois Não, não irá acabar Eu sei que numa vida Talvez um amor como este meu Vem somente uma vez E sei que numa vida Talvez um amor como este meu Vem somente uma vez Vem somente uma vez Que importa as amarguras A ferir-me depois Se um dia nos quiserem separar Que importa se me juras Que este amor de nós dois Não, não irá acabar Eu quero o meu passado Esquecer Tenho um caminho traçado E a teu lado vou ficar Agora Vou finalmente Viver Quem poderá censurar O direito De te amar Vão 그럼 Agora Vão Amém.